Último gol Sala Pro de 2022 só poderia ser o gol do Davis, o gol do título do Corinthians da LNF. Faltando dois minutos para uma possível prorrogação, o Timão precisava ir ao ataque. E após essa boa troca de passes, Canavarro encontrou o Davis sozinho, livre para marcar. O Davis empata o jogo! Funciona a estratégia do Timão com a mais goleiro linha, o gol que garantiu o bicampeonato do Corinthians no futsal. É o último gol Sala Pro da LNF.